Vamos lá, entrevista com o Caio Alexandre, pergunta de Cival Anjos. Caio, como é que você analisa seu desempenho nesse início de temporada? Está sendo o melhor momento da sua carreira ou você já teve outros melhores? Acho que o desempenho tem sido bom. É um começo da temporada muito positivo. Tenho cada vez mais me entrosando com meus companheiros. Acho que isso é importante, fazendo bons números, conseguindo fazer gol, assistência. Acho que é um começo de ano ainda, eu tenho que mostrar muito com a camisa do Bahia. Acho que, como eu te falei, é um começo positivo, porém a gente pode sonhar com grandes números na temporada e levar o Bahia à grande conquista, que é o meu principal objetivo, fazendo um grande ano. Acho que isso me aproxima um pouco disso. Pergunta de Gabriel Bacelar. Você tem vivido dias incríveis desde que chegou ao Bahia. Como é que você define essa experiência até aqui? O que é que você espera para os próximos capítulos dessa história? É uma sensação maravilhosa, né? Desde que cheguei aqui, como falei, muito bem recebido. Acho que peguei um grupo de jogadores muito bom, uma comissão muito boa, uma direção muito boa, uma boa torcida maravilhosa que tem lotado o estádio, a Fonte Nova, nos apoiado. Acho que essa sensação foi muito boa de jogar com a camisa do Bahia. É continuar assim para viver grandes momentos, viver num bom ambiente. Acho que isso é muito importante para a carreira de um jogador e facilita muito para quem chega essa sensação maravilhosa de estar aqui. Luiz Guimarães. Caio, Bahia está jogando três competições simultaneamente, o Bahia não, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Como é que você, o elenco, tem trabalhado para manter o foco, tanto físico quanto mental, e buscar esses objetivos nas competições? O Rogério Senne até afirmou que quer ser campeão baiano e da Copa do Nordeste. Eu acho que a gente se prepara muito bem, cara. Aqui no CT, eu acho que a gente se prepara mentalmente muito bem. A gente sabe da nossa responsabilidade e temos que sim assumir esse protagonismo. O Bahia investiu muito nessa temporada. A temporada passada também já foi de grandes investimentos. Então, a gente tem que estar preparado para chegar numa Copa do Nordeste. Como sempre falam, com o pé no chão chegar no baiano e estar bem na Copa do Brasil também. Acho que isso é importante para todos nós. Então, temos que estar e estamos preparados para viver essa situação. Samara Figueiredo, Caio, a tabela do Campeonato Baiano embolou de vez. O Bahia só venceu uma partida fora de casa e precisa buscar os três pontos em Juazeiro para não ir necessitando de resultado na última rodada. Como é que você está encarando essa pressão pelo triunfo? Com certeza. Uma pressão complicada, porém, como falei, estamos prontos. A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo lá. A gente sabe que precisamos dar o nosso melhor, fazer um jogo compacto. Sabemos da dificuldade do campo que vamos encontrar lá. Mas não pode ser desculpa para a gente. A gente tem que ter uma solução e resolver o problema que vamos encontrar. Acho que um triunfo lá nos aproxima muito de uma classificação. Então, a gente tem que estar pronto para não deixar para a última rodada e tentar resolver já o nosso caminho dentro desse jogo contra o Juazeiro. A gente sabe da dificuldade que vai ser. É uma equipe que está muito bem no Campeonato Baiano. Porém, a gente tem que dar o nosso melhor para, se Deus quiser, conseguir o triunfo. O Caio Oliveira até perguntou sobre isso. O jogo contra o Juazeirense é um gramado muito complicado, que sempre dá uma clara vantagem ao time deles. O que fazer para conseguir o resultado nessas condições e evitar lesões? A gente tem que estar concentrado. Você não pode entrar desligado em uma partida dessa. A gente tem que estar muito bem concentrado. Saber os momentos que você deve se expor, que você deve correr risco. Acho que é um jogo muito de contato, um jogo que vai necessitar muito da segunda bola. Um jogo que a gente tem que estar muito atento em bolas paradas, já que o campo não dá a facilidade de você ter um jogo curto, que é o que a gente propõe nos treinamentos. Então, a gente tem que estar muito ligado. Acho que entrar concentrado é o principal fator para a gente conseguir o triunfo lá. A última pergunta de Matheus Barbasso. Caio, atletas que trabalharam com você no Fortaleza foram vítimas de um atentado absurdo em Recife. Imagina o quanto você deve ter ficado consternado com a situação. Fugindo um pouco das questões de campo, queria que você trouxesse a sua visão sobre o que aconteceu e se você chegou a falar com algum jogador ou ex-companheiro. Cara, muito triste que eles passaram lá. Eu cheguei a ligar para o pessoal lá, desejar força. Foi um momento muito difícil que eles viveram. Acho que isso não se pode mais no futebol brasileiro. No futebol em si. Acho que são pais de família que saem em busca do ganha-pão, em busca de fazer o seu trabalho. E acabam sendo vítimas de uma violência que cada vez mais vem nos prejudicando durante o ano. Acho que a gente tem que, como classe, sim, se posicionar para que isso não venha a acontecer mais. Porque estamos a trabalho ali. Estamos pela nossa família, por nossos filhos, por nossas esposas, nossos familiares, mães e pais, etc. Então, a gente tem que estar muito bem em relação a isso. Os responsáveis têm que tomar uma atitude. E eu acho que agora só desejar força, uma boa recuperação para os amigos que aconteceu isso. Mas saber que esse ato de violência precisa parar para que alguém não morra na situação dessa, porque está cada vez mais perigoso. Então, vamos lá.